Luiz ou poderoso chefe Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Te apoio pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que diga, eu não vou valgar Adeus com tua vida, eu vou te indicar Agora eu vou solteiro, eu vou gritar pra todos Tem cabalha essa noite, essa noite, essa noite E tem cabalha essa noite, hoje tem Tem cabalha essa noite, tô convidado viu Tem cabalha essa noite, tem cabalha essa noite Vem, e é um notazinho Fala do mar Luiz ou poderoso chefe Minhas testais não me aceitem pra casar Já que eu não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou descer, me casar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Te apoio pra mim, eu vou meter no louco Não importa o que diga, eu não vou valgar Adeus com tua vida, eu vou te indicar Agora eu vou solteiro, eu vou gritar pra todos Tem cabalha essa noite Tem cabalha essa noite Tem cabalha essa noite Ai, ui, tem cabalha essa noite Vem, ui, e é um notazinho Fala do mar Fala do mar Luiz ou poderoso chefe Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau